Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre cartões de metal. Qual desses cartões de metal é o mais pesado? O pessoal me mandou, Leandro, qual pesa mais? Vamos saber juntos, vamos descobrir juntos aqui na balança qual desses cartões é o mais pesado. No Brasil e fora do Brasil também, qual deles pesa mais? Eu só sei que está um peso aqui juntos e vamos descobrir aqui. Juntos eles têm aqui 113 gramas. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Só para vocês saberem juntos aqui, eles têm 113 gramas, esses cartões aqui. Vamos começar então pelo Rappi, Visa Infinity do Rappi. Para você adquirir esse cartão Visa Infinity, logo mais a Rappi estará disponibilizando na sua plataforma para os clientes Rappi Prime que terão prioridade para solicitar esse cartão. O Rappi Visa Infinity, ele vem com a tecnologia Kotakless por aproximação e o Rappi ele pesa, vamos ver aqui, 17 gramas para o Rappi Visa Infinity. Vamos colocando aqui, os cartões já foram pesados, vamos deixar aqui na frente. Vamos pegar aqui também a Apple, o cartão da Apple, Mastercard, Mastercard World. Vou colocar de frente aqui para ficar mais bonitinho. 15 gramas pesa o Apple, então o cartão da Apple pesa 15 gramas. O Visa Infinity do Rappi é um pouquinho mais pesado. Ducks, Visa Infinity Brasil, então um brasileiro Rappi contra um da Apple estrangeiro. Agora o Visa Infinity Ducks, pesando 14 gramas. 14 gramas o Visa Infinity Ducks, feito de metal, mas um metal mais leve. Então até agora o pesado é o do Rappi. América Express nos Estados Unidos, Bonvoy. Então o Bonvoy e a América Express, o meu também. Vamos pesar 15 gramas também para o América Express Bonvoy. Levinho também, 14 gramas, até agora o menor, que é o Dunks 15, 15 e 17. Visa Signature Prime, Amazon Prime, 13 gramas, é o mais médio que ele. 13 gramas Amazon Prime. O Amazon Prime, 13 gramas, é emitido pelo Chase, Chase que parceria com o C6 Bank. Vamos agora ao América Express, feito de metal, dos Estados Unidos. 18 gramas para o América Express de metal, 18 gramas para esse cartão aqui, 18. Vamos no Bradesco América Express de metal, hein? Bradesco. Nossa, mais pesado. 23 gramas. Agora vamos recapitular, hein? 23 gramas para o América Express do Bradesco. Loucura, hein? 18 gramas para o América Express dos Estados Unidos. 13 gramas para o Visa Signature Amazon Prime. 15 gramas o Bonvoy e a América Express. BRB Dunks, 14 gramas. 15 gramas o Apple. 17 gramas o Visa Rappi. 113 gramas, o total de todos os cartões juntos, né? O que apareceu aí com 13 gramas é o mais leve, que é o Rappi, né? Visa Prime Amazon, emitido pelo Chase. O cartão mais leve que nós temos na carteira é esse daqui. Vocês imaginam, né? Eu vou colocar todos na carteira para vocês verem. Vou colocar o Rappi. Vou colocar o Amex. Vou colocar o da Apple, né? Vou colocar o da Apple. Vou colocar o América Express dos Estados Unidos. Vou colocar o Bonvoy. Vou colocar o Rappi. E vou colocar o Dunks. Vocês imaginam eu estar com todos esses cartões de metal? E mais uma moedinha, mais seus documentos, né? Na carteira. E você ter que andar com todos esses cartões de metal na carteira. Sabe quanto está pesando? 236 gramas, né? Olha só, gente. 236 gramas. Eu vou tirar os cartões. Agora daqui, de volta, é o Visa Dunks, o Prime, o Amex, o da Apple, o Rappi. Vou tirar o Amex e vou tirar o Bonvoy. Certo? Tirei todos os cartões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cartões. Foi os cartões que nós pesamos. Agora eu vou colocar de volta aqui na carteira. Vamos ver? 123 gramas tem a minha carteira sem os cartões de metal. Uma loucura, né? Olha isso que loucura. E olha, gente. É de metal mesmo, né? Você observa o metal, né? Olha a grossura. Olha isso, né? Interessante, né? Gente, o vídeo de hoje foi mais pra gente poder apresentar pra vocês o peso desses cartões de metal. Se a gente comparar com o cartão de plástico, por exemplo, vou pegar esse plástico aqui, 5 gramas, né? Esse aqui da Bank of America, 5 gramas, né? Se eu pegar, por exemplo, um da XP, que é um Black, 5 gramas também. Então, ou seja, você sai de um cartão que tem um peso leve, né? De 5 gramas pra um cartão de 13 gramas. Mais que dobra o cartão e podendo chegar aí, né? A triplicar o cartão, como quadruplicar o cartão e quase fazer 5 vezes o seu cartão se transformar em um cartão só, né? Você imagina um cartão que pesa 5 gramas, pesar 23 gramas, né? Quase 5 vezes o peso do primeiro. Ou 4 vezes, se a gente comparar, do Bradesco, 23 gramas. Esse daqui, 18 gramas, né? Ó, metal mesmo, né? Bonito, né? Os cartões são bonitos mesmo. O cartão do Bradesco ali é muito bonito. E o cartão do América Express dos Estados Unidos também é bonitão, né? Vou fazer um vídeo comparando os dois pra vocês aqui. Mas, gente, realmente o legal nesse momento de ter esses cartões é você cadastrar ele na carteira digital. Então, assim, levar realmente um desses cartões na carteira, pra não pesar tanto. Vocês viram o peso que dá na carteira, né? Quase que dobra, ou mais que dobra o peso da carteira. E o interessante é você ter o cartão realmente. Ele dificilmente vai danificar o cartão, né? Porque ele é totalmente liso. Você observa que ele não tem nada escrito no seu nome aqui. O número do cartão vem aqui atrás, né? Então, ter um cartão desse na carteira realmente é um sinônimo de prestígio, né? Além de benefícios que o cartão te dá. Mas o interessante é você ter ele também na carteira digital. Porque caso você não queira levar a carteira, você tem ele na carteira digital pra poder pagar por aproximação. Eu tenho ele no Google Pay, né? Ou posso cadastrar também na Samsung Pay. E caso vocês tenham aí o Apple Pay, também podem cadastrar a carteira da Apple Pay. Agora, Leandro, qual desses cartões é o mais bonito? Olha, gente, eu gosto de cartões mais lisos, né? Mais do formato desse do Bradesco, né? Esse do Bradesco eu achei muito bonito, lindíssimo. Esse América Express Bonvoy eu achei também lindíssimo, muito bonito esse preto do Bonvoy. O do Rappi, não tenho palavras, eu acho lindo esse cartão preto do Rappi, né? Eu não gostei da Apple, não. Da Apple eu achei o branco, não sou muito chegado a esse tipo de cartão, não. Ele é bonito, tá? Mas eu não colocaria entre os melhores, mais bonito, não. Esse daqui eu achei bonito e diferente, né? Mas se eu pudesse trocar, eu trocaria ele por esse daqui igual do Bradesco. A cor dele é diferente do do Bradesco. Talvez vocês não percebam, mas esse cartão aqui, ele é cinza mesmo, né? Ele é um cinza. Esse daqui tá mais pro dourado. Você já viu o lançamento do Rosé? O América Express Rosé nos Estados Unidos? Então, ele puxa um pouquinho, dependendo de como a luz bate nele, fica parecendo um pouquinho puxado, tá? Mas é diferente, sim. Esse cartão aqui, os dois, lindíssimo, né? O América Express é América Express, né? O Rappi Prime, eu achei esse aço escovado aqui bonito, mas também não colocaria ele, nossa, que cartão bonão, não colocaria também, não. E o Dunks, eu acho bonito pelas cores que trabalham o cartão. Mas ainda o Dunks, eu colocaria ele em preto, tá? Pra deixar um destaque melhor para o Dunks. Mas também bonito, né? Esses cartões aqui. Então, nós teríamos aí, dos que eu tenho, o América Express, eu acho esse mais bonito. Esse daqui mais bonito. Depois eu acho o Bonvoi, né? Mais bonito. Depois eu acho o Dunks, né? Bonitão. Depois nós teríamos o... Eu traria o América Express de novo. E o Rappi. Esses são os que eu acho mais top, tá? Esses dois aqui eu achei bonito, mas não é aquele bonito. Você fala, nossa, estou encantado. Eu não faria isso, tá? Eu não colocaria ele no páreo aí, dos mais bonitos. E aí? Gostaram? Curtiram? Comente aqui embaixo do vídeo o que você achou dos pesos desses cartões. Se você tem algum deles, comente aqui embaixo do vídeo também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos para os abraços, então. Edinaldo Inácio, um grande abraço. Kelvin Rossi, um grande abraço. Giza Karen, um grande abraço. Marcos Gamalgo, um grande abraço. Leandro Cordeiro, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.